As infrações de trânsito de Manaus se multiplicam. O retorno proibido, por exemplo, é uma das mais comuns. A sinalização é ignorada e os motoristas se arriscam até na contramão. Motoristas ignoram a sinalização, dobram à esquerda ou fazem um retorno proibido na Avenida das Torres. As irregularidades já viraram rotina no trânsito de Manaus. Aqui na Avenida Natan Xavier, no bairro Novo Aleixo, o canteiro central virou ponto de retorno de veículos. Barro já foi jogado no local para evitar, mas mesmo assim os veículos insistem em fazer o retorno. Seu Renato assiste dia após dia a imprudência dos motoristas. Ele mora há 12 anos nessa área e cobra fiscalização. Passa caminhão, passa ônibus, passa moto principalmente. Tem acontecido alguns acidentes. As câmeras do circuito de segurança da casa do engenheiro já flagraram uma série de infrações. Nessa, o motorista para onde não devia na tentativa de fazer o retorno e é surpreendido por um carro. Imprudência que terminou em acidente. A convite da nossa equipe, os agentes do Manaus Trânsito toparam passar uma tarde nesse trecho campeão de infrações. Em três horas, uma, duas, três, 28 multas. Para driblar a fiscalização, teve motorista que arriscou até na contramão. Segundo o Manaus Trânsito, 1º de janeiro a 15 de março deste ano, 1.402 motoristas foram mutados por retornarem em local proibido e passarem por cima do canteiro central das avenidas. Procuramos colocar essas equipes nesses locais para que com a fiscalização se diminua a quantidade de conversões proibidas, as irregularidades de estacionamento sobre passeio. A multa para quem faz o retorno proibido pode chegar até 574 reais e o motorista ainda ganha sete pontos na carteira de habilitação. Eu sei que é errada, mas só que a minha mãe já saiu, né, vou buscar ela, mas não posso fazer nada. Mas cenas como essa podem ser evitadas todos os dias, basta querer. Não adianta justificar aqui de ver que tá aí fria, aqui não tem como justificar. O erro a gente acaba evitando, mas pode ser corrigido também. E olha, é bom evitar fazer coisa errada no trânsito, porque o Manaus Trans vai usar cerca de 20 câmeras agora para multar os motoristas em fratores. O caminhão circula em horário proibido. Carros de passeio passam pela faixa exclusiva para ônibus. Motoristas não usam o cinto de segurança ou falam ao celular enquanto dirigem. Mas a imprudência pode estar com os dias contados. O Manaus Trans vai usar câmeras para multar os motoristas. Eu não acho muito bom não. Quando começar a chegar as multas em casa, que eles vão ter noção do que é isso. Já há uma resolução, o amparo legal, que isso é fundamental, né, que se diga que há um amparo legal e a partir de agora você vai poder notificá-lo. A nova medida não impede a implantação dos radares, que até o momento continua sem previsão da licitação para as empresas que se candidatarem. E a aprovada assumir a fiscalização, já que as câmeras do CCO não medem o limite de velocidade. A nova determinação também passa a valer nos municípios da região metropolitana. Mais de um milhão de notas fiscais com CPF já foram emitidas pela Secretaria de Fazenda do Estado. O aumento é de 30% segundo a CFAES. Quem já ouviu essa pergunta? CPF na nota. A Jéssica foi treinada para isso e agora trabalha um pouco mais. É que a emissão de nota fiscal aumentou em 30% segundo a CFAES. Mas nem todo mundo aderiu à ideia de botar o CPF na nota. Geralmente eles não querem, a maioria das pessoas. O Aderlon pensa diferente. Todos os dias na padaria ele repete o número do CPF. Tem que ser assim, tem que pedir a CPF na nota para também concorrer, né? É um incentivo a mais o público a pedir a nota fiscal, né? O comerciante investiu 18 mil reais para adaptar os terminais e impressoras ao novo sistema da CFAES. Esse processo eu sou a favor, até porque isso vem a arrecadar um pouco mais de tributos aos cofres do governo, onde esses valores arrecadados podem se transformar em benefícios ao Estado. Segundo a Secretaria de Fazenda do Amazonas, depois do lançamento da campanha nota fiscal amazonense, mais de um milhão de notas fiscais com CPF já foram registradas. No entanto, apenas 65 mil contribuintes fizeram cadastramento no site até agora. O cadastro que a CFAES faz é apenas para que ele seja identificado e que se possa fazer o depósito em conta, caso ele for sorteado. A campanha pretende aumentar a arrecadação do Estado em 10 milhões de reais todos os meses. Até agora, 20 empresas foram lacradas e outras 50 autuadas por não emitir a nota fiscal. A CFAES já recebeu quase 900 denúncias. Ao pedir o CPF na nota, o consumidor cadastrado no site nfamazonense.cfaz.am.gov.br concorre a prêmios que podem chegar a até 50 mil reais. Daqui a pouco você vai conhecer uma nova modalidade esportiva que vem conquistar dos jovens aqui na capital. E ainda líder comunitária sequestrada e assassinada em Manacapuru. A CFAES já recebeu quase 100 mil reais.